e a gente tá aqui na escala de ré bemol e esse sol a gente já sabe que é bemol porque olha ele tá aqui até aqui na linha desse bemol só que é o seguinte eu queria que esse sol fosse natural e para esse sol ser natural eu não preciso apagar o bemol porque no resto da música eu quero que ele continue sendo só bemol mas nesse nesse compasso especificamente que ele seja natural natural para ele ser natural a gente vai usar esse símbolo que eu tô passando o mouse aqui em cima que a gente chama de b quadro agora viu que o teclado aqui ficou azulzinho na parte do na parte clara se eu vou dar o ctrl z voltou a ser só bemol olha só o azul do teclado ficou aqui na nota pretinha se eu coloco o b quadro o azul do teclado ficou aqui mostrando que o b quadro tirou esse bemol então ele foi para frente só que a nota que é bemol ela vai para frente no teclado né vai para a direita no teclado porque ela foi um semitão para frente agora se ela fosse uma nota sustenida se eu tivesse aqui vamos colocar a escala de cima vamos aqui a escala de cima ó é a gente tem que um dó sustenido mas eu quero que esse dó sustenido seja natural olha só olha aqui no teclado eu vou tirar o b quadro tirei o b quadro ó tirei o b quadro olha aqui no teclado tá bom não lá sustenido perdão eu tô falando dó mas ela sustenido tá aqui um lá sustenido show de bola coloquei o b quadro o lá sustenido ele desceu ou foi para a esquerda no teclado ficou mais grave tirei o b quadro ele voltou lá para direita e subiu né de certa forma a gente tem um a gente tem um ele ficou mais agudo é como se ele estivesse subindo na pauta mas sem subir porque ele ficou ali no mesmo lugar ficou no mesmo mesmo espaço o sustenido quando a gente coloca o b quadro ele desce vira natural o bemol quando a gente coloca o b quadro ele sobe ele vai para a direita no teclado tá vamos aqui tirar olha o teclado tirei coloquei tirei coloquei tirei coloquei e não existe b quadro para nota natural de quadro só existe para nota que tem sustenido tem bemol show sustenido bemol e de quadro o que é que você quer dizer 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 que você quer dizer que você quer dizer é que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer O que é isso?